Quem mora às margens da Geo 070 sofre todas as noites com medo de mais um acidente, sem contar os crimes que acontecem por lá. A Geo 070 é a rodovia que liga a Goiânia, passa por Goianira, em Umas e dá acesso à região do Vale do Araguaia. Isso tudo por causa da falta de iluminação pública na rodovia. O Douglas Fernandes foi lá e vai mostrar pra você. É só pegar o início da rodovia que logo a gente identifica o problema. Vários trechos da Geo 070 no perímetro urbano de Goiânia estão na escuridão. Um breu total iluminado apenas pelos faróis dos carros. Um problema que colabora para uma real situação de insegurança. Mandidos aproveitam a falha na iluminação para colocar o terror entre moradores e comerciantes da região. Inclusive, tem pouca gente aqui nesse momento porque o pessoal tem medo de sair aqui e ser assaltado. Então, a qualquer momento, nós estamos correndo um risco aqui. Então, assim, o pessoal sempre pede socorro pra nós. Às vezes a gente vem socorrer pessoas aqui que foram assaltadas. Mulher que, às vezes, é agredida aí por marginais. A gente direto está deparando com o marginal aqui, aproveitando a oportunidade de quem vai descer do ônibus para poder fazer uma ação. Nelson tem um comércio às margens da rodovia no Parque Maracanã. Ele reclama que a onda de furtos aumentou bastante. Mas, quando a iluminação estava funcionando, a situação era bem diferente. Quando estava tudo iluminado, estava perfeito. Menor risco de acidente, menos risco de assalto. Estava ótimo. Aí, do nada? Do nada apagou e sem resultado para o conserto da iluminação. Em quase toda a extensão da pista, que é bastante movimentada, encontramos no canteiro central vários postes com as lâmpadas apagadas. O que deixa todo mundo bastante assustado. Nós estamos num viveiro de plantas que fica aqui às margens da J070. E vamos mostrar aí para o pessoal de casa como os bandidos têm facilidade de entrar no comércio aqui da região. Nós vamos desligar a luz do nosso equipamento. Olha, vocês não conseguem me enxergar, mas eu tenho aqui uma leve impressão de onde estou. Vamos ligar novamente? Porque essa facilidade que os bandidos estão encontrando, inclusive, o senhor Oswaldo já foi vítima duas vezes de bandidos furtando o seu comércio. Na última vez, o que eles levaram? Levaram o bujão de gás, levaram ferramentas, lixadeira, furadeira e outras buildezas de ferramentas. Resumindo, uns 4, 5 mil reais de corde que ele levou, meu. E como que eles conseguiram entrar aqui? Aí é o breu aí, ninguém vê ninguém, né? Aí a facilidade para eles entrarem aqui é total. A mulher do Oswaldo, que é cadeirante, não esconde o medo de ficar sozinha em casa. E chora ao lembrar dessa situação. É muito perigoso demais dar conta nesse escuro ideal aqui, ele fica com medo. Quando dá 7 horas, 6 horas da tarde, já trancam as portas, já todinha. Trancar as portas, tudo difícil, dentro de casa, trancado aí. Mas quando escuta o barulho com o meu cachorro, dá o alarme, eu penso que a gente está aqui na... Quer entrar dentro de casa aqui, está entrando dentro de casa aqui, né? Eu penso comigo. Nós estamos a poucos metros do único ponto de ônibus da entrada principal do Parque Maracanã, que fica logo ali à frente. É esse trajeto, né? Que a senhora faz todos os dias até a entrada da casa, que fica aqui, debaixo dessa mangueira, que está muito escuro. Mas antes tinha uma iluminação aqui, né? Tinha. Antes tinha uma iluminação aqui. Aí eles vieram e tiraram a iluminação da calçada da gente, né? Porque botou a luz na BR. Agora não. Agora tirou da nossa calçada e tirou da BR também. Aí fica um assalto. Quando não é assalto, é acidente nesse escuro. E eu tenho que falar que a gente não pode nem atravessar para lá, porque é escuro. Aqui é demais. Vocês vão ver que aqui é ombreu, né? Eu fui assaltada no ponto de ônibus, sabe? E eu fui assaltada aqui na porta de casa, descendo e vindo da igreja. Porque esse escuro não tem como. Já que eles tiraram a luz da BR aqui, podia colocar de novo a luz da calçada. Uma coisa ou outra, né? Assim a gente não pode ficar. Essa situação na Geo 070 não é nova. E ninguém entende por que o problema continua. É uma briga do governo, né? Com a prefeitura. Que o governo passou a responsabilidade para a prefeitura. E aí ninguém quer assumir. Então isso aí parece que está na justiça. Mas a gente está aguardando um respaldo aí dos órgãos governamentais aí. Para poder dar uma resposta para a gente, né? Porque aí está muito difícil conviver com essa escuridão aqui. É, o governo passado, né? Ele tinha colocado essa iluminação na saída de todas as rodovias. Todas as rodovias que saem de Goiânia com destino às cidades do interior ou da região metropolitana. Colocar essa iluminação, poste, aquela coisa toda. O atual governo entende que essa é uma responsabilidade das prefeituras. Tanto é que nós procuramos a Goinfra, que é a Agência Goiana de Infraestrutura, que até agora não se manifestou a respeito desse assunto. No caso de senador Canedo, a prefeitura fez, por conta própria, o trecho de senador Canedo. Mas quem sai ali de Goiânia até chegar na divisa lá do Canedo, anda no escuridão. Depois Canedo resolveu. Saída aqui do Garavelo, a prefeitura de Aparecida tinha começado a fazer, também não deu sequência nisso. Algumas prefeituras aqui da região metropolitana começou a fazer e parou também. Ou seja, ninguém assume a responsabilidade. Enquanto isso, o povo está sofrendo demais. Falando em Goinfra, o pessoal da Goinfra, lá em Pilar de Goiás, estão fazendo uma obra no asfalto lá, só que não colocaram sinalização. E aí está acontecendo muitos acidentes lá na rodovia entre Pilar de Goiás e Santa Terezinha. Vamos sinalizar, vamos sinalizar, tá bom?